Considere a afirmação, se fulano é guarda civil, então Beltrando é policial militar. Uma afirmação lógica equivalente à afirmação acima é? Então, família, com o método dos 50, eu já sei que essa questão é sobre a equivalência lógica do C, então. Então, eu já sei que é um probleminha sobre equivalência lógica do C, então. Aí entra a segunda técnica. Você, vamos supor que você tenha um curso do MP São Paulo, você é aluno MPP. De tanto você estudar, revisar, estudar, revisar, estudar, revisar e exercitar, você já acaba memorizando o macete. Caramba, equivalência do C, então. Aí já vem automático na sua cabeça. Temos duas. Equivalência lógica do C, então. Aí já é automático. Temos duas. Temos a equivalência 1 e temos a equivalência 2. Então, praticando a técnica R, estudar, revisar e exercitar, você já bate o olho na questão e você já sabe. Caramba, é um probleminha de equivalência do C, então. Por favor, em equivalência do C, então. Então, temos duas. Qual é a primeira equivalência do C, então? Primeira equivalência do C, então, é o seguinte. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. E depois, olha, inverte. Segunda equivalência do C, então. É a regrinha do Neymar. Bota o Neymar para jogar. Nega a primeira. Ou, mantém o quê? A segunda. Com certeza, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, colocando em prática a primeira equivalência. Vamos lá. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo. Mantenha o C, então, na frase. E depois, olha, nega tudo. Vamos lá. Fulano é guarda civil. Vai ficar fulano. Não é guarda civil. Beltrano é policial militar. Vai ficar Beltrano não é policial militar. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a estrutura lógica dessa equivalência? Coloca aí no bate-papo. Você que está assistindo a aula. Vamos lá. Se Beltrano, anota aí. Nega e inverte. Nega e inverte. Se Beltrano não é policial militar, Então, então, fulano não é guarda civil. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C de churrascão da aprovação. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas, abaixo de cada aula você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula, estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera, te vejo nas aulas.